Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do nosso canal Curtindo a Folga Comigo e o Fabrício Rápido que vocês já conhecem E hoje eu tô na garota do pai! Dá um salve hein pai! Certo! O primeiro vídeo de caminhão que eu fiz foi uma viagem que eu tava com ele Pra ver se eu ia ir pra estrada mesmo Eu tava naquele trâmite de fazer a carteira Enfim, ele tinha comprado outro caminhão, né? Que é o que eu ando hoje E foi só aquela vez, acho que a gente fez um vídeo Foi, foi só aquela vez Então hoje vai dar certo Meu caminhão tá em Três Caxeiras, a gente mora em Capão, né? Aí eu tô indo buscar Ele sai normalmente domingo de manhã Até eu já falei em outros vídeos, né? E eu saio, eu sou mais vadiu pra acordar cedo e dormir pouco Eu saio no sábado, mais tranquilo Mas daí hoje ele tá saindo no sábado junto Pra já me largar ali em Três Caxeiras e pegar o caminhão E a gente vai junto, né? Sábado de tarde agora Tô com minhas roupas lavadas, coisa aí, ó E até ali a gente vai no mesmo caminhão Depois a gente vai juntos, mas cada um no seu, né? Tricolor Tricolor não É grenal, né? Não é tipo, é grenal Vermelhinho azul Então tá, vamos pegar o vermelhão lá e se botar Vamos ver se o pai vai interagir bastante nessas filmagens O pai é meio quietão, ó Ó, o pai fica com vergonha Bom, galera, agora já tá cada um no seu caminhão, né? Deixa eu ver aqui Tá cada um no seu caminhão já Lá tá Lá tá o pai, sister Pô, só não sai da pista Agora tá cada um no seu caminhão E bora, bora, né? Fazer a viajada Pô, Pai do céu Abençoe nossa viajada Que seja só motivo de alegria, amém? Pra não aconteça nada de mal Que a gente seja invisível, inimigo E todos aqueles que querem o nosso mal Pô, Pai do céu Vai na frente, tá tudo certo, né? Pô, Pai do céu Abençoe vocês aí também Vamos ver essa viajada aí Em dupla Pai e filho Acho que é o sonho de muita gente, né? Pai e filho na viagem Muita gente consegue realizar isso Mas a grande maioria não, né? Normalmente ou já faleceu Ou não tá mais na estrada Ou o pai e o filho não é na mesma profissão, né? Mas então vamos aproveitar que eu tenho esse privilégio, né? Que todos aqueles que tem o pai e o filho na estrada também Enfim, tanto faz, né? Mãe, consiga fazer uma viajada junto assim De vez em quando eu consigo Só às vezes na correria a gente não grava, né? Mas agora vai da boa Olha, o pai já tá botando pela canhotinha lá Vamos que vamos E aí Mãe, consiga fazer uma viajada junto assim Mãe, consiga fazer uma viajada junto assim Então galera Já anoiteceu, dá pra ver, né? O caminhão tá ali na bomba O pai tá aqui na bomba também Falar mais perto por causa do barulhão aqui Só que eu não vou abastecer Porque eu sei que eu tenho uma entrega lá perto de Santos Eu vou pra Guarulhos Depois de uma entrega perto de Santos Vou sair daqui pra falar O pai abasteceu aqui já Por isso tava lá atrás Eu vou lhe pegar um golinho de café Vou lhe... Ah, melhorou a imagem que nem Eu vou lhe pegar um golinho de café Enquanto ele tá lá pagando E eu não vou abastecer aqui Eu vou andar mais umas duas horas Noutro posto dessa mesma rede Pra abastecer Porque daí vai ficar mais cheio de diesel, né? Pra sobrar Ah, tem que olhar pra ali Eu sempre esqueço de olhar pra cá, ó Nada a ver, né? E daí lá vai sobrar Tipo, dá umas duas horas a mais que eu vou andar E lá eu encho os tanques Pra ter mais diesel quando eu chegar lá em São Paulo, né? Daí fica melhor Pra mim Conseguir fazer todo o trajeto Porque a gente paga menos nesses postos, né? Por causa da associação Tudo que vocês já sabem Beleza? Eu vou lhe roubar um golinho de café Só vezes dá tempo Se não o pai já me xinga Porque ali é falta de ar E amanheceu Aqui em Floripa A gente só atravessou Floripa, né? E paramos pra dormir Pra enoitar Aproveitamos que saímos cedo de casa, né? Estamos adiantados Eu até tinha botado meu caminhão atrás do pai lá Mas aí ali era uma entrada e coisa Ficou trancando o portão E a gente trocou O meu tá lá do outro lado do posto E o pai tá ali Agora amanheceu A gente vai tomar um capelzinho Um capelzinho Cambia Aí, ó O pai tá aqui no Sinuelo Eu parei pra abastecer lá no Rus E ele já tinha abastecido no outro Rus Onde é noite, né? Ele deixou pra abastecer aqui Porque era mais Mais longe, né? Porque eu vou ter que ir mais pra longe E hoje é dia dos pais, galera Estou fazendo a viajada junto no dia dos pais Top, né? Fazer a viagem dia dos pais Junto com o pai Que legal, né? Vamos ver se ele aceita que eu pague o almoço pra ele A hora que não esperar pra almoçar Show? Ele tava me esperando aqui Agora a gente vai tocar viagem de novo Galera, eu tava no almoço O pai aí, ó Dia dos pais, tentei pagar pra ele E não deixou Depois não vai dizer que eu não pago nada pra ele Só deixa eu pagar o refri É difícil conseguir botar os dois assim Porque lá em casa sempre fica Um atrás do outro só, né? No posto normalmente também Hoje deu certo, hein, ó Ficou um do lado do outro Massa, né? Você tá doido Aí Estamos aqui em Curitiba Tio Zico Agora vamos dali Continuar a rodagem Então, galera Amanheceu A gente chegou ontem aqui no No pátio Do destino O pai agoniado já tá deslanando tudo, ó Sozinho Nem esperou os caras chegar Dá um bom dia aí, pai Tô finalizando o vídeo Bom dia Tá? Você foi viajada Não deu pra gravar muito Mas a gente vai fazer uns mais top Mas isso ficou bom também Tá? Um abraço pra todo mundo aí Eu vou começar a desenlonar a minha aqui também Senão eu já vou levar um xingão Então tá, galera Esse foi o vídeo de hoje Obrigado aí Se inscreve Compartilha Comenta Tá? Ativa o sininho Se não é ainda E hoje vamos terminar o vídeo assim Olhando pros dois caminhões juntos Tá bom? Um abraço todo especial aí Até o próximo Fica com o papai de céu Que vocês sejam invisíveis ao inimigo Amém? Um abraço